O académico Ifloves Zofus Severino Nguenha diz que não se pode esperar por eleições íntegras em outubro porque os órgãos eleitorais não fizeram nada para impedir o que considera das eleições autárquicas do ano passado cheias de sabotagem. Nguenha clarifica que os órgãos eleitorais, depois da alegada trafolhice do ano passado, nada fizeram para resgatar a credibilidade em face das desconfianças geradas pela falta de transparência nas eleições autárquicas. O que devíamos ter feito de dezembro a esta parte, depois das grandes trafolhices que o país teve no seu processo eleitoral, teria sido fazer uma reflexão em profundidade para fazer com que as eleições que vão acontecer em outubro tenham um cariz diferente. Não o fizemos e encontramos-nos com uma desconfiança maior do que havia nas últimas eleições. O filósofo continua com suas interrogações e entendimentos de que as eleições de outubro serão iguais às do ano passado. As mesmas amarras aos indivíduos pela pertença de quem os colocou onde estão, aos órgãos de quem os colocou como estão e os controla, para destruturar a dependência enorme dos órgãos eleitorais a uma instância político-partidária dominante na continuação do que foi a Primeira República. Mas duvido muito que daqui possa sair alguma coisa que possa transformar em profundidade o processo que nos aprestamos a realizar daqui a um mês e meio. Nguenha também critica os partidos políticos que, do seu entender, serviram como uma lavandaria antidemocrática e sem integridade. Os processos internos dos partidos mostraram-se pouco democráticos e também atabalhados. A maneira como o representante ou o candidato da Ferlimo foi eleito, a maneira como os processos da Renama ocorreram, as passagens do candidato da Cade, do candidato de uma coligação a um candidato que se diz do povo, foram completamente atabalhados. E o pior de tudo isto, no entender do académico, foi? Não só o proibicionismo de participação de uns em certos partidos, mas foi a compra de votos no interior dos próprios partidos. O que é que isto significa em termos práticos? Que o poder político tem consciência que não representa os seus supostos mandatários. O campo político moçambicano autonomizou-se da sociedade e não representa outra coisa que os seus próprios interesses. Mesmo com este cenário negro desenhado por Severino Nguenha, a Comissão Nacional de Eleições entende que nada está perdido. A responsabilidade de tornar os nossos processos íntegros não é só dos órgãos da administração e gestão eleitoral, mas também de todos os segmentos da sociedade. Referimos-nos aos partidos políticos, congregações religiosas, comunicação social, organizações da sociedade civil, entre outros, cujo papel é de transmitir valores éticos aos seus co-religionários em todos os atos eleitorais. A Mesa Redonda, organizada pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, contou com a presença de partidos políticos, docentes universitários, entre outros.